Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom. Bom, eu tô com um relato aqui de um rapaz. Ele disse que o nome dele, eu acho que o nome dele é outro, mas ele falou que é para falar que é Edson, né? Ele ficou hospedado em uma pousada, em frente a um lago, em Conceição das Alagoas. E ele narra que é muito bonito, muito bonito, toda aquela água tranquila, calma, né? E tem assim, faz com um coradouro, onde os barcos param, vai no meio do lago assim de madeira. Um visual bonito pra caramba lá, todo. E ele, como hóspede lá, curtiu o passeio demais e ele é fotógrafo. Então, onde ele saía, ele levava a máquina dele. Porque o pôr do sol é muito bonito, o nascer do sol é bonito, muitas paisagens bonitas, rios, né? Então, ele pegou e saiu fotografando. Saiu fotografando tudo e a região é beneficiada por muita beleza, né? E pegou lá um veículo lá, que eles tinham ido, foi ele mais de três pessoas. E de lá, saiu. Ali na região ali, no Rio Grande, divisa de São Paulo, Minas. E saiu fotografando, fotografando, fotografando. Tirou muitas fotos bonitas e ouviu muito, assim, muito pássaro e, né? E ele estava se sentindo muito bem no local. O local é muito acolhedor, muito bonito, né? As pessoas lá são muito hospitaleiras. E Conceição da Lagoa, em particular, é uma cidadezinha pequena, né? Cidadezinha pequena, e aí pegou, por curiosidade, a onda dele é fotografia. Ele gosta de foto, né? Faz as montagens lá, aquela coisa toda, cartão postal, então ele gosta muito de foto. E ele pegou, subiu nesse tablado, onde os barcos lá ancoram para o pessoal descer, né? E estava lá tranquilo, olhando, tirando foto, assim, do tablado para dentro do lago. E deitava em cima do tablado, fotografava. Uma coisa, assim, que eu só falava assim, não, essa ficou linda, essa ficou maravilhosa. Essa aqui, essa aqui, não, se deixar eu ganhar um prêmio, ele falava, né? Não, essa aqui, e ele pegou, o que aconteceu? Ele estava andando assim, tranquilo. E fotógrafo, meu filho, pode passar, ele pode passar por cima de uma maleta de dinheiro. Se tiver com a máquina da mãe, não vê, não. Passa assim, olhando, sim, fotografando, não, não vê, não. E ele pegou, deitou no tablado. Que cada um tem um jeito de fotografar, gosta de nós, como fala assim, os fotógrafos gostam daqueles, assim, não é pose, não. É uma fotografia, diferente, né? E deitou lá em cima do tablado, assim, e pegou ele, assim, do início, só que ele fazia uma curvinha lá, assim, e fotografou aquelas madeirinhas, assim, ficou bonito. Ficou fotografando, e ele estava aqui, sentava ali, molhava os pés. Quando chegou lá na frente, que estava quase no finalzinho do tablado, ele pegou, deitou, e deu um zoom na câmara dele, e tirou a foto lá de um pássaro, longe. Só que quando ele deitou no tablado, que ele botou o peito, assim, no tablado, e posicionou a câmara para um outro tipo de fotografia, outra imagem que ele queria, aparece uma pessoa que põe a mão no beiral da, da, da um coradouro lá, põe a mão e aparece o rosto, assim, ó, sai o rosto fora da água. E olhou para ele, só pôs a cabeça, assim, tirou a cabeça, assim, para fora, assim, olhou, ele pensou, ele sustou, lógico, daquele susto, assim, ele pensou que fosse um mergulhador, ou alguém que vem nadando, e, né, ia sair da água ali, tudo, passar por ele, e ir embora, né, a pessoa vai, aquela, a pessoa não sabe, ele não deu para perceber se foi homem ou mulher, porque o cabelo estava molhado, e só apareceu o rosto aqui, só botou o rosto, assim, com a água pelo nariz, olhou para ele, assim, para cima, porque ele estava deitado, não estava muito, ele não estava de pé, estava deitado, mas quase na altura, um do outro, pertinho, bem perto mesmo, olhou para ele, depois afundou novamente, até, o que eu estava falando, ele pensou que a pessoa ia sair dali, né, daquele tranco, no tablado lá, sair da água, e tocar a sua vida, não, afundou, de novo, e ele ficou olhando, esperando, aí pegou, ele levantou, ficou de pé, ficou procurando, falou, ué, onde estava a pessoa, gente, mas estava aqui, mas é que, aí ele pensou, nossa, mas é, pensou nada mesmo, caramba, olhou, olhou, tipo assim, meio que, queria olhar para o baixo do tablado, não, deve ter passado por aqui, deve ser nadador, deve ter com algum equipamento, para nadar, mas quando ele pôs a cara para fora, não estava com nada não, aí olhou, procurou, olhou, nada, aí pegou, ficou grilado, falou, mas, aí de longe, dá para ver o final do tablado, sentido, indo para a terra, falei, mas não tem nada lá não, não apareceu nada lá não, está limpo, não tem ninguém, se eu tivesse saído lá na frente, eu ia ver ele, ou essa pessoa, não, apareceu aqui, de dia, sol quente, falei, como é que, como é que pode, esquisito, ainda olhou, sim, procurou, procurou, nada, aí, sei lá, é algum nadador aí, né, meio peixe, meio gente, meio gente, meio peixe, sei lá, nadava desse jeito, nem borbulha fez na água, o cara deve nadar para caramba mesmo, ele pensou, eu mesmo não nado, não nado nada, mas isso aí deve ser nadador mesmo, viu, aí ele pensou assim, devia ter fotografado, mas não deu nem tempo, foi tão rápido, ele falou, deve ser nadador, aí deu aquele arrepio assim, eu falei, eu espero que seja nadador, seja algum nadador, não vai ser nenhuma lenda, alguma coisa, alguma aparição, que eu não tenho explicação, eu espero que seja nadador, e aí foi, a pessoa, o rapaz, que me narrou isso, além de ser fotógrafo, narrou do jeito que ele pôde aqui, eu reproduzi contando, do jeito que foi mais realista possível, para chegar perto do que ele viu, mas a gente nunca chega perto do que a pessoa vê, eu falei, que a emoção foi muito grande, depois que ele sentiu a emoção, na hora que ele viu ali, a pessoa com o rosto fora, sentiu nada não, só assustou, aí depois que ele foi pensando, se sente, sabe, que ele era gente mesmo, aí foi analisando, depois que ele chegou lá na pausa, ele falou, sabe, o que será aquilo, quem será aquela pessoa, homem ou mulher, o que será aquilo, aí também não soube explicar, não teve como descobrir, a pessoa, aquela pessoa, né, desapareceu na água ali, e foi perguntar lá na recepção, que era, se você conhecia alguma coisa assim, que conta na cidade, aí o pessoal, não conheço nada não, tá, os amigos dele que estavam com ele também, falaram, ah, sei lá, não conheço nada disso aqui não, nunca ouvi falar isso não, é isso, tá aí, estranho, muito estranho, tá aí, esse foi mais um relato do Edson, um rapaz, que estava ali, ainda nem morador, do Conceição das Lagoas, ele foi lá fazer, um turismo lá, e passeando lá, aconteceu isso, certinho, tá aí, manda um like para a gente, quem tiver uma história, coloca nos comentários, uma história interessante, coisa assim, de a gente, né, possa narrar aqui, e fazer dela assim, uma, uma boa, né, uma boa história, uma boa narrativa, ok, certinho, dê um like, compartilhe, e nós estamos aí, com mais histórias, de repente, de qualquer parte, do mundo, é só mandar os comentários aqui, para a gente, tá ok, certinho, até mais, tchau, tchau, tchau,